Um momento histórico da aviação, uma missão militar precursora e uma das maiores aventuras do século 20 Tudo isso junto e misturado Esse foi o ataque de Do Little Em 7 de dezembro de 1941, o Japão estarreceu o mundo com uma aposta ousada e tecnicamente inovadora O seu ataque aeronaval à base americana de Pearl Harbor, no Havaí O ataque, protagonizado por duas divisões de porta-aviões japoneses com suas 400 aeronaves causou vastos danos à marinha dos Estados Unidos e arrastou o país oficialmente para a Segunda Guerra Mundial despertando de vez o gigantesco poderio industrial norte-americano Todavia, nos dias que se seguiram ao ataque, o Japão deu início a uma vasta sequência de conquistas de território pelo Pacífico e entre esses territórios estavam três possessões americanas Guam, Wake e as Filipinas Nesses territórios, milhares de norte-americanos agora estavam mortos ou haviam se tornado prisioneiros dos japoneses que eram conhecidos por tratar seus cativos de forma cruel e desumana Tais fatos, combinados com a incapacidade momentânea da marinha em realizar uma contra-ofensiva bem como a gigantesca distância até o Japão, o que indicava uma longa guerra adiante fizeram com que a moral da população norte-americana fosse atingida em cheio atingindo um ponto baixo recorde em sua história Foi quando o presidente Franklin Roosevelt reuniu-se na Casa Branca com seus chefes de Estado-Maior em 21 de dezembro e decidiu que uma ação rápida deveria ser tomada contra o Japão o quanto antes para elevar a moral da população americana Dentre as ações discutidas, aquela que foi escolhida por ser considerada de maior potencial impacto publicitário seria um bombardeio da capital japonesa e com essa linha de pensamento definida, cabia agora decidir como realizar tal proeza porque o Japão ficava fora do alcance de qualquer base americana no Pacífico A ideia conceitual para o ataque foi concebida pelo capitão Francis Stuart Law chefe de Estado-Maior Assistente de Guerra Anti-Submarina da Marinha Em 10 de janeiro de 1942, Law reportou sua ideia ao almirante Ernest King chefe de Estado-Maior da Marinha dizendo que bombardeiros bimotores do exército poderiam decolar de um porta-aviões para atacar Tóquio Law havia presenciado tais aeronaves fazendo prática de decolagem na estação naval de Norfolk onde um desenho de um porta-aviões havia sido pintado na pista Tal ideia foi aprovada pela Casa Branca e agora a tarefa havia recaído sob a responsabilidade do general Henry Hap Arnold chefe de Estado-Maior da Força Aérea do Exército E para comandar essa precursora e ousada missão, Arnold escolheu um homem tão ousado e precursor quanto o tenente-coronel James Doolittle Doolittle era, naquela época, um dos aviadores mais conhecidos do país tendo realizado diversos voos de longa distância cruzando os Estados Unidos e participado de várias corridas aéreas bem como havia sido um pioneiro do desenvolvimento do voo por instrumentos recebendo carta branca para selecionar seus recursos materiais e humanos ele assumiu um posto de comando no quartel-general sob o mais alto sigilo e seu primeiro desafio seria escolher o bombardeiro que pudesse levar uma tonelada de bombas pelos planejados 4.400 quilômetros do percurso Doolittle examinou de perto as características dos bombardeiros médios Douglas B-18 Bollow e Douglas B-23 Dragon descartando-os por sua envergadura ser demasiado ampla para operar em um porta-aviões em seguida, ele examinou também o Martin B-26 Marauder que tinha a maior capacidade de carga da categoria mas que apresentava características complicadoras de decolagem o escolhido foi o North American B-25 Mitchell uma aeronave que ainda não havia sido voada em combate mas cujos testes se mostravam bastante promissores logo após a escolha, dois exemplares foram embarcados no porta-aviões USS Hornet ancorado em Norfolk, na Virginia e em 3 de fevereiro, decolaram do seu deck sem qualquer dificuldade mesmo decolando com facilidade, os B-25s não poderiam pousar de volta no porta-aviões por duas razões não possuíam gancho de arrasto na cauda e nem suspensão adequada para aquele tipo de operação como também o porta-aviões teria que dar meia volta imediatamente após a decolagem para evitar ser atacado por aeronaves inimigas o plano inicial de Doolittle prescrevia a decolagem a partir de um porta-aviões a 650 km do Japão com ataque aos alvos seguido de voo até pouso em Vladivostok, na União Soviética onde as aeronaves seriam entregues aos russos como parte do programa Land Lease, do qual o país já era beneficiário contudo, Stalin não autorizou a operação, pois havia assinado um pacto de não agressão com os japoneses em abril de 1941 e naquele momento temia que receber os aviadores americanos pudesse provocar uma agressão japonesa por suas fronteiras orientais prejudicando ainda mais o esforço de guerra soviético contra a invasão alemã que ocorria pelo ocidente sendo assim, Doolittle modificou seus planos e contatou os chineses, que imediatamente deram sua aprovação Entretanto, voar para aeródromos na costa chinesa ampliava o voo em 1.100 km acrescentando uma camada ainda maior de perigo à missão A unidade escolhida para a tarefa foi o 17º grupo de bombardeio, baseado em Pendleton, no estado do Oregon que havia sido a primeira unidade a receber os B-25s em setembro de 1941 sendo, portanto, o mais experiente grupo a voar a aeronave Em 9 de fevereiro, o grupo cruzou o país até a base aérea de Columbia, na Carolina do Sul onde as tripulações tiveram a oportunidade de se voluntariar para uma perigosa, mas ainda não especificada missão 24 tripulações voluntárias foram selecionadas e suas respectivas aeronaves foram então voadas para o centro de manutenção da Mid-Continent Airlines em Minneapolis, no estado de Minnesota, para um acelerado programa de modificações de 10 dias que incluíam a remoção da torre de tiro ventral montagens de placas de blindagem na fuselagem remoção dos equipamentos de rádio instalação de tanques de combustível extras que dobraram a capacidade para 4.319 litros substituição da mira de bombardeio Norden por um modelo simplificado e, mais notoriamente, a instalação de duas metralhadoras falsas na torre traseira que iria vazia na missão Em 1º de março, as aeronaves modificadas começaram a chegar à base aérea de Eglin, na Flórida onde as tripulações receberam por três semanas intenso treinamento de voo rasante e noturno navegação sobre o oceano e decolagem simulada em porta-aviões sendo tutorados pelo tenente e futuro almirante Henry Miller, experiente aviador da marinha Apesar de um acidente ter destruído uma das aeronaves em 10 de março o treinamento foi concluído com sucesso e, no dia 25, os bombardeiros voaram para San Francisco, na Califórnia onde receberiam os preparativos finais para embarque Lá, no dia 31 de março, 16 bombardeiros, a máxima quantidade comportada foram embarcados no convés de voo do porta-aviões USS Hornet do capitão Mark Meacher, que havia atravessado o canal do Panamá para aguardá-los As aeronaves foram estacionadas de forma compacta e presas ao convés por cabos de aço uma vez que não podiam ser descidos pelos elevadores para o deck inferior o próprio contingente de caças do Hornet seguia lá embaixo O Hornet, com os 16 bombardeiros em plena vista, zarpou da Bahia de San Francisco às 8h48 da manhã de 2 de abril de 1942 cruzando a ponte Golden Gate rumo ao Pacífico, escoltado pelos cruzadores USS Nashville e USS Vincennes além de um navio petroleiro e quatro destroyers No dia 13 de abril, ao norte do Havaí, o Hornet se encontrou com a força-tarefa 16 do vice-almirante William Boe Hausey capitaneada pelo porta-aviões USS Enterprise e composta por outros dois cruzadores, um petroleiro e quatro destroyers Agora sob comando de Hausey, a esquadra zarpou para águas japonesas recebendo informações meteorológicas de dois submarinos americanos que já operavam lá Os japoneses estavam monitorando o tráfego de rádio da marinha americana e em 14 de abril, corretamente deduziram que um ataque de porta-aviões a seu território era uma possibilidade real Como não dispunha de tecnologia de radar, o Japão dependia de uma linha de barcos sentinelas posicionados a cerca de mil quilômetros de distância do arquipélago Em caso de avistamento de uma força inimiga, esses barcos deveriam imediatamente comunicar a Tóquio, por rádio, a sua posição Enquanto isso, a bordo do Hornet, os 80 aviadores de Dolira recebiam suas jaquetas de voo com instruções de resgate em chinês impressas nas costas e prendiam em suas bombas medalhas de amizade entregues pelos japoneses a militares americanos nos anos anteriores No dia 17, os petroleiros e os destroyers retornaram ao Havaí, deixando a escolta dos porta-aviões somente com os quatro cruzadores A cobertura aérea da Força-Tarefa era feita somente pelas aeronaves do Enterprise, visto que o convés do Hornet estava impedido com os bombardeiros Às 7h38 da manhã de 18 de abril, a Força-Tarefa foi avistada pelo barco sentinela japonês Nitomaru, que transmitiu a localização dos americanos para Tóquio Ao mesmo tempo, o cruzador Nashville saiu da formação e engajou o barco japonês, afundando-o rapidamente com tiros de canhão Respondendo à emergência, Doolittle e Mitchell concordaram que, apesar da Força-Tarefa ainda se encontrar a 1.200 quilômetros do Japão ainda fora do alcance planejado, os bombardeiros deveriam ser lançados imediatamente para proteger o elemento surpresa e também a frota, que naquele momento incluía metade da força de porta-aviões americana no Pacífico Em meio ao mar revolto daquele começo de manhã, Doolittle não só se mostrou um magnífico estrategista, como também se mostraria um corajoso líder de homens pois seria ele a comandar a primeira aeronave a decolar do convés do Hornet Mitchell acelerou e colocou o porta-aviões contra o vento, enquanto Doolittle, tendo ao seu lado como copiloto o Tenente Richard Cole acionou e deu potência aos motores Wright Twin Cyclone, tendo a pequena pista do Hornet à frente Enquanto isso, as câmeras dos cruzadores começaram a registrar toda a operação um extraordinário feito inédito na história da aviação Às 8h20, Doolittle recebeu a liberação do controlador de voo do Hornet e o rugido dos propulsores ressoou pelo convés, acelerando o B-25 pelos poucos metros adiante e após alguns segundos de tensão, o bombardeiro elevou seu nariz e alçou-se aos céus Uma vibrante emoção percorreu a tripulação do Hornet e rapidamente o segundo B-25 também correu pela pista e alçou o voo Em pouco menos de uma hora, todos os 16 bombardeiros estavam no ar rumo ao Japão Halsey imediatamente deu meia volta em sua força-tarefa, evitando ser encontrado por uma formação de 29 torpedeiros que os japoneses haviam lançado contra sua posição Armados com uma mescla de bombas incendiárias e de alto explosivo, os bombardeiros de Doolittle agora seguiam em completo silêncio de rádio para seus alvos divididos em cinco grupos diferentes Os três primeiros grupos, totalizando 13 aeronaves, atacariam alvos a norte, centro e sul de Tóquio de forma a espalhar o pânico pelo maior número possível de civis O segundo grupo, de duas aeronaves, atacaria Nagoya e o terceiro grupo, de apenas um bombardeiro, atacaria alvos em Kobe Ao cruzarem a costa japonesa, a formação americana foi avistada pelos japoneses que lançaram ao ar uma força de interceptadores composta por Zeros, Ki-27s e os novíssimos Ki-61, que fizeram naquele dia sua estreia em combate E pra você saber mais sobre o Ki-61, assiste o meu vídeo dos defensores de Tóquio bem aqui Iniciando o voo rasante, os bombardeiros se direcionaram aos seus alvos em Tóquio ao meio-dia, atacando dez alvos militares na cidade incluindo a Nippon Electric e a fábrica de aeronaves da Mitsubishi Uma das bombas atingiu porta-aviões Hyuhu, que estava sendo construído no arsenal de Yokosuka, atrasando em meses a sua conclusão A antiaérea japonesa abriu uma desesperada barragem de fogo contra os B-25s e a aeronave de Dolittle foi atacada por nove caças inimigos Contudo, nenhum dos bombardeiros foi derrubado e os artilheiros americanos derrubaram três caças japoneses Em Nagoya, outros dois bombardeiros atacaram depósitos de petróleo e fábricas aeronáuticas, encontrando pesada defesa antiaérea Por fim, em Kobe, o último B-25 bombardeou siderúrgicas e a fábrica de aviões da Kawasaki Contra todas as chances, o ataque de Dolittle foi rápido e preciso, tirando o máximo proveito da confusão e despreparo das defesas aéreas e antiaéreas japonesas Fruto da consolidada crença do seu alto comando de que o país era invulnerável Logo após a conclusão do bombardeio, todas as aeronaves rumaram imediatamente para a China Menos uma delas, a oitava a decolar, pilotada pelo capitão Edward York Um erro mecânico nas modificações dos carburadores levou a aeronave de York a apresentar um alto consumo de combustível bem mais alto que o normal E ao checar seus instrumentos, ele percebeu que não poderia chegar à China Sem hesitar, York direcionou seu B-25 para Vladivostok, na União Soviética onde pousou em segurança algumas horas depois, sendo a tripulação internada imediatamente pelos soviéticos Somente em maio de 1943, o NKVD propiciou uma suposta fuga dos tripulantes pela fronteira iraniana e os americanos atingiram o consulado britânico em Teherã As 15 aeronaves que voaram rumo o sudoeste para a província chinesa de Shenzhen enfrentaram terrível perigo Devido a sua decolagem antecipada, estavam agora no limite do combustível e a noite já se aproximava rapidamente Foi somente um providencial vento de cauda que fez com que as aeronaves conseguissem atingir a costa chinesa mas nenhuma pôde chegar aos aeródromos preparados para recebê-las Todas as tripulações tiveram que saltar quando o combustível acabou, aterrissando na mata fechada da região Duas tripulações fizeram um salto ainda sobre o mar e dois tripulantes afogaram-se Um terceiro tripulante morreu no salto e, no total, oito tripulantes foram capturados por patrulhas japonesas na região Dos oito tripulantes capturados, um morreu de desnutrição no cativeiro e outros três foram executados pelos japoneses sob a acusação de terem praticado crimes de guerra Os quatro prisioneiros restantes foram libertados apenas no fim da guerra, em 1945 Os outros 64 homens que saltaram sobre a China, incluindo Dolittle, acabaram sendo encontrados por chineses e levados por eles até Chongqing, a capital nacionalista da época onde foram recebidos e condecorados por Sung Mai Lin, esposa do líder chinês Chiang Kai-shek Enquanto aguardava seu retorno aos Estados Unidos, Dolittle esperava ser julgado por uma corte marcial pela perda de todas as suas aeronaves Mas ao invés disso, recebeu no dia 28 de abril um telegrama notificando-o de que havia recebido uma dupla promoção saltando a patente de coronel diretamente para a de brigadeiro-general O sucesso do seu ataque foi inicialmente noticiado pelas embaixadas dos países neutros em Tóquio e a notícia rapidamente chegou aos Estados Unidos, causando um furor de excitação e fervor patriótico na população que até aquele momento só havia recebido más notícias da guerra O mérito de Dolittle em ter protagonizado uma ousada e pioneira operação de guerra para bombardear o coração do inimigo ao mesmo tempo em que resgatou a moral do povo americano, foi reconhecida em 9 de junho de 1942 quando em cerimônia na Casa Branca, ele foi agraciado com a Medalha de Honra do Congresso a mais alta e distinta condecoração norte-americana por bravura As represálias japonesas contra a China foram duras e o exército imperial massacrou cerca de 10 mil pessoas nos meses seguintes também lançando a Operação Seigo, com o objetivo de ocupar as áreas usadas pelos americanos para aterrissar no país Embora tenha causado danos mínimos à indústria de guerra japonesa, o ataque de Dolittle causou um efeito psicológico devastador tanto nos civis quanto na alta cúpula militar Devido ao ataque, o alto comando japonês trouxe de volta para o Japão diversas unidades que estavam sendo empregadas em suas ofensivas pelo Pacífico cancelando dessa forma a conquista de vários territórios pela região O ataque também foi o estopim para a aprovação do plano do Almirante Yamamoto para conquistar a ilha de Midway com o objetivo de provocar um confronto decisivo e afundar os porta-aviões americanos E pra saber como foi que a Batalha de Midway aconteceu, a Sala de Guerra também tem um vídeo a respeito Após a guerra, os veteranos do ataque mantiveram uma associação e se reuniam anualmente para brindar aos companheiros mortos com pequenas taças de prata gravadas com seus nomes À medida em que faleciam, as taças eram viradas, até que restou somente uma taça a do coronel Richard Cole, copiloto de Dolittle na primeira aeronave Cole faleceu em 9 de abril de 2019, aos 103 anos de idade Mas eu não vou encerrar sem falar pra vocês que em 2010 eu consegui me corresponder com o coronel Cole que me enviou essas fotos autografadas por ele e também esse pôster aqui, com dedicatória pra mim mostrando seu B-25 decolando do Hornet E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra Sua colaboração é muito importante pro canal Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá colaborando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser comprar os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você, se inscreve no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra